Em governador Valadares, uma mulher de 29 anos foi presa depois de esfaquear um homem. Segundo a polícia, a vítima teria provocado a mulher com ofensas. Ela não gostou e o golpeou. A PM apreendeu uma faca e um canivete. Sobre esse caso, o sargento Marcelo Guimarães gravou um vídeo. A mulher estava em uma barraca de ambulantes. Esse senhor, essa vítima, estava insultando essa mulher. Ela ficou nervosa, às vezes entraram em luta corporal. Ela tinha um canivete. Desferiu um golpe com esse canivete nele. E produziu uma lesão corporal cortante no peito dele, bem profunda. Mas ele passa bem e não corre risco de morrer. Ele estava ofendendo ela e, a princípio, ele queria conquistá-la. Ela se sentiu ofendida e desferiu esse golpe nele.